Olá gente, tudo bom com vocês? Então eu vou falar sobre uma informação que está no site Yahoo Japan sobre o benefício de até 300 mil ienes para famílias carentes. Inscrições aceitas a partir de 1º de julho na prefeitura de Kumamoto. Mas aguarde, eu vou ler para vocês a notícia na íntegra e no final, assistam até o final, para você ver se a sua prefeitura entra dentro deste benefício. Então vamos lá, vou ler na íntegra para vocês. Embora o impacto econômico do novo coronavírus seja prolongado, a aceitação de fundos de apoio à independência fornecerá até 300 mil ienes para famílias carentes. Começará na província de Kumamoto a partir de 1º de julho. Os benefícios começarão no mesmo mês. As famílias com uma única pessoa recebem 60 mil ienes por mês, famílias com duas pessoas recebem 80 mil ienes e famílias com mais de três pessoas receberão 100 mil ienes por três meses consecutivos. O alvo são famílias que pedirem prestado até o limite daqueles fundos para pequenos lotes de emergência e também fundos de apoio abrangentes, que emprestam despesas de subsistência para famílias necessitadas. Também existem condições para rendimentos e depósitos e poupanças. Também que estejam buscando emprego por meio da Hello Work. A aceitação começa no dia 1º de julho para 43 municípios da prefeitura, no dia 2 para Kikuti e no dia 5 para Koti. Os documentos de inscrição podem ser obtidos nas páginas das prefeituras e das 14 cidades. Os residentes municipais podem se inscrever no escritório da Previdência da Prefeitura sob sua jurisdição. E os residentes das 14 cidades se inscrevem no escritório da Previdência de sua própria cidade. O prazo final para a inscrição é até o final de agosto. Então eu fui procurar informação na minha prefeitura e no site lá não dizia nada ainda. Mas aí eu fui ver no site da Prefeitura de Aite. E eu vou deixar aqui para vocês verem. Fala sobre o novo Fundo de Apoio à Independência de Infecção por Coronavírus para Pessoas Necessitadas. Então na Prefeitura de Aite, lá no site, podem ir lá procurar, que eu deixei o print aqui para vocês, já está atualizado. Então aqui fala sobre as famílias que são elegíveis para o pagamento, o valor do pagamento mensal, o período do pagamento, que são 3 meses, a janela do aplicativo, o link, o período da aceitação, que é de 1º de julho de 2021 a 31 de agosto de 2021. E tem que verificar na cidade o horário de atendimento. Tem o folheto institucional e tem a parte ali de perguntas. Também tem aqui mais um formulário de inscrição em PDF que dá para imprimir. Também no final dizendo para ter cuidado com fraude e transferência de dinheiro. Então aqui no número 4 diz que a janela, o link de inscrição para solicitar os fundos de apoio difere dependendo do município onde você mora, para aqueles que vivem em cidades e vilas, ou o Centro de Aconselhamento de Assistência Social da Prefeitura. Para obter detalhes, você tem que consultar esses aplicativos e entrar dentro dos links, ou então ir diretamente na sua prefeitura, que eu acho que é até melhor você conversar diretamente. Eles podem exigir alguns documentos que são originais. E no final também eles pedem para tomar cuidado caso você receber alguma ligação suspeita. Se você receber alguma, algo que você vê que é suspeito, porque a prefeitura não vai ligar para você, não vai entrar em contato com você. É você que tem que entrar em contato, né? Então entre em contato com o balcão da inscrição da prefeitura, aqui diz, né, na prefeitura de Aite, então da sua cidade, ou então diretamente com a polícia e imediatamente. Então é isso, gente. Eu consegui verificar, né, a notícia do Yahoo fala exatamente sobre a prefeitura de Kumamoto, não fala por enquanto até o horário que eu li, não fala sobre outro lugar, mas eu entrei nos sites de outras prefeituras e vi que o The Aite já está, né, com essa nova informação. Então a partir do 1º de julho, né, a partir de hoje, você verifica na sua prefeitura ou vá diretamente na sua prefeitura, vê se você se encaixa, né, com esse perfil, porque foi dito antes que existia uma limitação de 200 mil famílias. E aqui no Japão, até onde eu sei, os brasileiros são em 200 mil brasileiros aproximadamente. Então vai passar por uma peneira, né, vai ter que conversar. Se você está necessitando, vá na sua prefeitura, se não sabe falar nenhuma conversa, né, com o Tsuiago, leve tudo que a prefeitura está exigindo. É até dia 31 de agosto. Então é isso, gente, vindo mais notícias, eu vou falando aqui pra vocês. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho pra você não perder as notificações. E obrigado a todos que estão se inscrevendo no meu canal, que estão dando essa força. Eu tenho gostado bastante, né, de trazer essas notícias que são os destaques na mídia japonesa. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri